Sim, assumo esta candidatura à liderança do PAN. Quando há dois anos me candidatei, abraçei um projeto numa altura bastante desafiante, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista até do contexto global que o país e o mundo atravessa. E neste momento há trabalho que continua por fazer, até porque o PAN cada vez assume maior relevância da importância das suas causas na sociedade em geral. Mais nenhuma força política traz esta visão integradora da proteção do planeta, dos animais e dos direitos humanos à vida política. Temos conseguido, até por via da oposição construtiva que temos feito, um conjunto de vitórias muito significantes para as nossas causas e tendo em conta não só esse desafio, mas também aquela que é a necessidade de ampliar a voz do PAN e a sua representação nas diferentes esferas políticas, decidi abraçar este desafio de me voltar a candidatar e tenho comigo não só a ex-deputada Biana Cunha, que vai ser a mandatária da campanha, como também vários membros que ao longo da vida do PAN, desde a sua fundação até ao presente, se têm dedicado ao partido. Então, vamos lá, vamos lá. Obrigado.